Aí, ai! Bora mandar sucessão, que foco do momento! E aí, Andrézinho? Bora dançar! De novo, de novo, vai! É bonito, é bonito! É o Chapolin, né? É o Chapolin? E vem, e vem! Vai! O nosso som é bom e você vai gostar E cedo tá bom, ali não pode parar Vai estar na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Chama, 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 vai! Você dança isso comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai, Chapolin! Vai! Mano, a vida não é nada sério Tem que zoar, tem que zoar Tem que ser da zoeira Tem que ser da zoeira Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Já vai! Você dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vale a comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vai dançar-se pra mim, se joga no facinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vai dançar-se pra mim, se joga no facinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Já disse pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamei cá, o piseiro vai bombar